E aí Bladers, beleza? Hoje temos mais um unboxing da Takara Tommy. É um Beyblade da série Metal Fight e é o BB-80. Eu tô falando do Gravity Perseus AD145WD. E esse é um Beyblade muito especial porque além de ele girar para as duas direções, ele também vem acompanhado de um Beylauncher LR da série Metal Fight Beyblade que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Além de mostrar os dois modos que esse Beyblade possui, a parte de trás da embalagem nos mostra os nomes das peças e algumas especificações. E isso é tudo que vem na embalagem. Nós temos o lançador, a ferramentinha para montar o Beyblade e, claro, as peças dele. Primeiramente eu quero falar a respeito do lançador. Esse daqui é um Beylauncher LR lá da época de Metal Fight Beyblade, o que é bem interessante. Você vê que ele tem uma enorme parte aqui em cima que é uma capinha protetora e aqui embaixo nós temos a parte que gira à direita. Então ele tá funcionando legal, normal, é um lançador de cordinha bem tranquilo de você lançar. E pra você fazer com que ele gire à esquerda, você precisa simplesmente desencaixar a parte de cima. Feito isso, o lançador trava, tá? Ele não consegue ser lançado. Então, você vai virar ele e encaixar então essa tampinha aqui na parte de cima. Travar novamente e pronto, você tem um lançador que gira à esquerda agora. Como sempre, a Takara Tomy precisa arranjar jeitos pra criar esses lançadores aqui pra que você não tenha muitos problemas, você tenha só ele como lançador principal que gira à direita ou à esquerda. Beylaunchers LR são bem legais, dão um trabalhinho pra trocar de modos sempre, mas são da hora. Não sei a durabilidade desse lançador aqui, eu espero que ela seja boa, mas ainda assim não custa tomar aquele cuidado ao lançar os seus Beyblades. E agora vamos começar a análise das peças, é claro, com o Face Bolt, ou simplesmente Face. Segundo a embalagem, Perseus. Eu sei que a Hasbro renomeou pra Destroyer, mas essa é a versão da Takara Tomy, então vamos usar os nomes oficiais. Perseus é um Face Bolt muito bonito, ele tem o design aqui que lembra o capacete de um cavaleiro, obviamente, afinal de contas é baseado em Perseus, mas é um Face Bolt comum, de plástico, que não adiciona peso nem nada e como eu sempre digo, é aquela pecinha básica pra você manter o seu Beyblade todo junto. E agora vamos pra Clear Wheel, onde nós temos aqui Perseus novamente, e é uma Clear Wheel muito interessante porque ele possui três pontas, ele tem um formato triangular, como você pode observar, e essa Clear Wheel é responsável pelos dois modos diferentes do Gravity Perseus. Ele possui um plástico um pouco mais macio, mas ainda assim tem que tomar cuidado, porque ele pode ser bem frágil dependendo dos golpes que acabar recebendo, então ele pode acabar quebrando, tem que tomar muito cuidado. Mesmo assim, ele é super leve e ele é pensado exclusivamente pra Metal Wheel. Ele até cabe em algumas outras Metal Wheels, mas esses modos alternativos são completamente proibidos em torneios e em combos oficiais. Seguindo, nós temos a Metal Wheel Gravity. Gravity é uma Metal Wheel muito bonita, porque quem me conhece sabe que eu adoro Beyblades pretos, e essa tinta preta é espetacular, um trabalho de pintura lindo que a Takara Tomy fez. Essa daqui é uma Metal Wheel que se você parar pra observar com bastante cuidado, vai perceber que ela não é completamente circular. Ela possui alguns relevos, tornando essa Metal Wheel um pouquinho triangular também, própria pra defesa e contra-ataque, que são os dois modos que esse Beyblade possui. A parte de trás, dá pra observar que ela tem muito peso em três extremidades, e nas outras ela é um pouco mais leve. Vai manter o equilíbrio do Beyblade, mas ainda assim as partes que possuem mais peso são essenciais para dar contra-ataques. E também possuímos dois modos, o modo de defesa e o modo de contra-ataque. Como você observa aqui, ele tá no modo de defesa, e isso acontece porque se você parar pra observar, ele possui intervalos aqui onde o plástico tá mais evidente. Esses três pontos em que o plástico está mais evidente, são pensados pra que quando o Beyblade oponente entre em contato e acerte o plástico, esse plástico vai amortecer o impacto e levar menos recuo. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado pra não quebrar a Clear Wheel. Porque aqui o plástico vai ficar bem exposto e vai fazer com que o oponente acerte várias vezes. Então ele vai ter uma parte de metal e uma parte plástica, intercalando essas partes ao redor da Metal Wheel pra ter o modo de defesa. Quando você remove a Clear Wheel, gira ela a 180 graus e encaixa novamente, aqui onde os olhos da medusa estão abertos, você observa que as partes plásticas agora estão cobertas por uma camada de metal, e você tem muito mais metal no contato com os oponentes. Essa parte aqui de metal que vai estar em contato dos oponentes vai ser responsável pelos contra-ataques. Por isso, esse é o modo de contra-ataque. É bem da hora perceber os dois modos, enquanto num deles a parte plástica tá coberta por metal, na outra você observa que ele tá bem mais exposto e aqui ele vai amortecer os golpes. Muito legal a mecânica, muito bonito esse Beyblade com essa combinação de cores. E além de tudo, ele é um Beyblade que gira em ambas as direções e isso é maravilhoso. Seguindo nós vamos para o Track, que é o AD-145. AD-145 é bastante pesado, mas ele já foi superado por vários outros drivers, porque ele possui pezinhos em volta exatamente para manter a estabilidade do giro do Beyblade. Ainda que ele não seja o Track mais pesado que nós temos disponível hoje em dia, ele certamente vai ajudar bastante com o combo que vem nesse Beyblade. A combinação desse Track com a ponta dele é realmente uma boa combinação para a defesa. E por fim temos a Bottom, ou ponta de desempenho, que é a WD. E WD nós já conhecemos, é aquela ponta de desempenho que tem uma superfície bem larga e ao mesmo tempo possui uma pontinha ali para manter o Beyblade no centro da arena. Isso confere a ele bastante resistência, até um pouquinho de Life After Death e é uma combinação muito boa para o AD-145. Essa ponta dura bastante tempo girando e também consegue ficar no centro da arena com a possibilidade de fazer movimentos de contra-ataque quando necessário, quando ela vai para a borda da arena. É uma ponta excelente para combos também. E agora é claro, vamos montar o nosso Beyblade. Primeiramente pegamos então a Metal Wheel, encaixamos a Clear Wheel por cima, eu vou deixar no modo de contra-ataque porque eu gosto mais. Viramos, encontramos o encaixe exato para o Track, viramos novamente para poder parafusar com o Face Bolt. Com a ajuda daquela ferramentinha nós podemos apertar um pouco mais o Face Bolt. Tome cuidado para não apertar muito porque você pode acabar danificando o seu Face Bolt. Por fim, encontramos o encaixe para a ponta de desempenho e mais uma vez com a ferramenta, travamos. E é isso aí, Bladers! Essa maravilha aqui é o Gravity Perseus AD-145WD. Um Beyblade que, olha, acho que encontrei um dos meus favoritos de Metal Fight Beyblade, especialmente pela cor dele, eu adoro Beyblades pretos e ainda mais com detalhes em rosa e roxo. Muito bonito! E aqui, obviamente, ele está no modo de contra-ataque, como eu falei antes. As partes plásticas estão cobertas pelo metal e mais metal entra em contato com o oponente, então ele dá contra-ataques muito poderosos, ficando no centro da arena resistindo por bastante tempo, além, é claro, de ser um Beyblade que gira nas duas direções. É fantástico como esse Beyblade é bonito e performa bem. Agora, chega de conversa e vamos colocar ele na arena para fazer um teste de giro e algumas batalhas. Que tal? Beleza, deixei ele aqui no modo de contra-ataque e vamos fazer um testezinho de giro para ver como ele se sai, aproveitando e testando o lançador. É um tipo de defesa comum. A ponta WD vai ficar no centro da arena, simplesmente resistindo. Enquanto isso, vamos mudar aqui o modo do lançador e lançar ele para a esquerda. O bom dos Beyblade Esmeral Fight giram para ambas as direções é que você não precisa alterar nenhum modo, basta encaixar no lançador e já era. Girando à esquerda, mesmo padrão de movimento, a única coisa é que a rotação foi alterada. Mas ele fica aí na arena, resistindo, no centro, defendendo, contra-atacando e tudo mais. Agora, está na hora de fazer algumas batalhas de testes. E eu coloquei aqui alguns Beyblades clássicos para ele enfrentar. Vamos fazer algumas batalhas e ver como ele se sai. Vamos gastar essa tinta preta aqui. Então, o primeiro oponente será o Ray Striker, ou Ray Unicorn, na versão da Takara Tomy. Uou, eles se chocaram no ar, mano. Vamos ver como o Gravity Perseus vai contra-atacar o Striker. Aliás, esse meu Striker conseguiu um belíssimo contra-ataque. Eu ia falar que a ponta dele está um pouco desgastada, por isso ele não tem tanto movimento na arena. Mas, 1x0. Uou, 2x0. Caraca, que porrada foi essa? 2x1, parece que o Gravity Destroyer conseguiu um belo contra-ataque. Mais um ponto para o Gravity Destroyer, está 2x2. Que batalha insana. No último round, o Gravity Destroyer vai girar à esquerda. Vamos ver como ele se sai. Ele voou para o Gravity. Uou, a parede da arena salvou ele muito. E não teve chance, o Striker leva por 3x2. A próxima batalha é contra o Galaxy Pegasus. Tinta, muita tinta para gastar. Uou, uou. Pegasus não perdoa e marca o seu primeiro ponto. 1x0. 2x0. Mais uma vez, Pegasus manda ver. Agora para a esquerda. Parece que funcionou, hein? 2x1. O Pegasus manda para fora facilmente. 3x1. O próximo adversário é o Flame Libra. E Libra leva o primeiro ponto com um lindo stadium alto. 1x0. Dessa vez, o Gravity Perseus foi bem calminho para cima do Libra e mandou ele para fora. Está 1x1. Vamos ver se o Perseus consegue um contra-ataque para cima do Libra. Batalha de resistência. Agora um pouco mais calma. Tudo depende de como um Beyblade entra em contato com o outro nesse momento. Libra com sua Eternal Shard e Perseus com sua Wide Defense. Bons impactos, mas não o suficiente para mandar nenhum deles para fora. Olha esse Libra, mano. Se aproveitando do recuo imenso. Marcando o segundo ponto. 2x1. Dessa vez, Perseus que conseguiu usar o seu contra-ataque e mandar o Libra para fora. 2x2. Agora o Perseus girando à esquerda. Vamos ver como o Libra se comporta contra um oponente girando à esquerda. A batalha é um pouco mais calma porque o recuo agora é um pouco diferente. Libra é um pouco mais alto e ele consegue ser desestabilizado pelo Perseus, que com o Wide Defense resiste até o final. 3x2. O próximo oponente é o Grand Setus. Uau! O Grand Setus tem muita fricção na arena graças a sua ponta Rubber Sharp e conseguiu um excelente contra-ataque. 1x0. Não rolou de novo. A fricção da ponta Rubber Sharp fez com que o Setus ficasse dentro da arena e isso foi ótimo para ele. Agora que está 2x0 para o Setus, o Perseus vai girar à esquerda. Parece que funcionou, hein? 2x1. Quase, hein? Lindos impactos. Quase que o Perseus vai para fora. Quase que o Setus vai para fora. Uou, mais uma vez, os contra-ataques do Perseu são visivelmente funcionais nessa batalha, mas não o suficiente para mandar os setos para fora graças à fricção que a ponta de borracha tem na arena, incrível. Na batalha de resistência, quem vai levar, mesmo com a equalização de giro, olha esses setos ganhando. O próximo oponente é o Earth Aquila, Uou, quase que o Perseu vai para fora, agora ele vai para fora, 1x0 para o Aquila. Ok, bons impactos iniciais, quase que o Aquila vai para fora, quase que o Perseu vai para fora. A batalha está bonita, mas parece que vai ficar para resistência. E aparentemente o Aquila vai levar o segundo ponto na resistência, muito bom, 2x0. Perseu agora girando à esquerda, vamos ver se vai ter um efeito diferente no Aquila. É perceptível os contra-ataques dele funcionando, mas mesmo assim agora vai rolar mais equalização de rotação e aparentemente será uma batalha de resistência. Muito bom, na resistência eu acho que o Aquila está mais equilibrado, definitivamente não foi uma boa ideia ter colocado o Perseu à esquerda aqui e já era, Aquila é o vencedor. E por fim, Meteor El Drago. El Drago parte para cima e com um toquinho leve manda o Perseu para fora, 1x0. Uau, que defesaça do Perseu que manda o El Drago para fora, está 1x1. Já vai o El Drago. Parte para cima do Perseu com tudo, mas ele vai perdendo a rotação rapidamente. porque o Perseu também está girando à esquerda, então o Meteor El Drago não consegue absorver e perde. 2x1. Uau! El Drago faz o Perseu voar longe. E agora o Perseu girando à direita. E El Drago manda ele para fora, lindamente. Bom, é isso aí Bladers, esse foi o unboxing do Gravity Perseus. E eu devo admitir que é um Beyblade bem interessante. Ele pode não ser tão forte e tão incrível assim, mas ele é definitivamente lindo, ótimo para se ter na coleção. Além disso, o lançador LR é muito funcional. Em alguns momentos a cordinha enroscou sim, mas isso é devido ao mecanismo interno do lançador. Não é nenhum tipo de defeito de fabricação, nem nada assim. Ela enrosca mesmo em qualquer LR que você tem em Beyblade. Já sobre o Beyblade, primeira coisa, temos aqui o desgaste da tinta, vamos chorar um pouquinho. Mas dá para ver onde pegou bem, né, todos os contra-ataques do Perseus. Além disso, o formato dele ser um pouco mais triangular, como eu comentei no vídeo, faz com que ele dê contra-ataques muito fortes. O fato é que ele não tem uma ponta de borracha, então isso faz com que ele tenha um recuo imenso e não consiga frear antes de sair da arena. Isso faz com que ele seja prejudicado bem de leve e seja jogado para fora um pouco mais fácil. Mas é isso aí, Bladers, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar um gostei e até a próxima. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON